salve salve no canal beleza mais uma vez para o canal aqui a semana nova já foi liberada para rapaziada aí então vamos que vão fazer essa missão aqui rapaz é causa e dando com as armas é as armas explosiva o oponente é ganho pontos com manobra de aqueles carrinhos de golfe lá o carrinho de supermercado siga o mapa do tesouro encontrado nas minas mateira então a missão de hoje que a gente vai fazer essa daqui rapaz vai escolher o baú aqui nesse colinas assombrada visite diferentes cabeças de pedra eliminações com rifle de assalto e eliminações na cidade de tomate então vamos que vamos rapaziada então vamos que vamos rapaziada pega essa pedra essa categoria aqui mano para vocês aí ela fica aqui perto de é da cratera empurrada para tá aqui do lado aqui essa montanha aqui então vamos que vamos pegar essa categoria para vocês aí rapaz rapaziada quem é novo no canal se inscreve deixa aquele likezinho maroto aí ativa notificações se inscreve no canal e é gg rapaziada é que tem alguns tem muito cara por aqui velho ó já tem uns cara indo pra lá mano olha lá olha a trita rolando aqui nossa rapaziada então é isso rapaziada deixa aquele like aí se inscreve no canal falou fui e aí